Peter Dinklage não se sentia capaz de encontrar um grande amor, mas ao conhecer Erika Schmidt, ele passou por cima de suas inseguranças. Engana-se quem pensa que a fama de Peter foi o que conquistou Erika. Quando se conheceram em 2000, ele apenas sonhava em fazer sucesso. Nessa época, Erika já estava muito envolvida com teatro, e foi justamente esse amor pelos palcos que conquistou Peter. Diferentemente dela, durante anos ele trabalhou em um escritório. Apesar de odiar a profissão, era o que pagava suas contas, e tinha receio de trocar a carteira estável pela arte. Já apaixonado por Erika, Peter tinha medo de levar um fora. Ela é quase 40 centímetros maior que ele. Por conta do onanismo, a autoestima de Peter foi trabalhada em casa desde a infância. Mesmo assim, não foi nada fácil se declarar. Durante toda a vida, Peter precisou lidar com vários nãos. Mas dessa vez, ele não queria que acontecesse. Eu estava, socialmente falando, um pouco confusa em relação à minha confiança. Peter aproveitou a amizade para se aproximar cada vez mais. Com o tempo, se deu conta que não deveria se sentir uma pessoa inferior, afinal, ele era um cara cheio de qualidades. Você fica um pouco mais velho, fica mais confortável. As mulheres ficam mais à vontade quando há senso de humor. Eu sempre fui capaz de fazê-las rirem, então isso ajuda muito. Erika também já estava envolvida, esperando apenas uma chance. Peter é um cara incrivelmente bonito, charmoso e engraçado. Para Peter, quando uma mulher se apaixona de verdade, elas entram de cabeça na relação. E isso fez toda a diferença. As mulheres em geral não são tão superficiais quanto os homens. Quando ele estourou em 2011 com Game of Thrones, muita gente quis saber mais sobre a esposa dele. Reservados, os dois quase nunca falam sobre a vida pessoal. O que se sabe é que eles ficaram noivos em 2004 e se casaram no ano seguinte, em Las Vegas. O casal tem dois filhos, mas sequer divulga os nomes deles. Porque para os dois, o famoso da casa é Peter, não os demais. Hoje o ator atribui seu sucesso a Erika, já que ela o tornou um profissional cada vez melhor. Ela é muito inspiradora. Ela é infinitamente a artista da família. Eu sou apenas o ator de TV que paga as contas. E quando ele ganha prêmios, faz questão de declarar seu amor. Porque foi a paixão de Erika pelo teatro que o inspirou a não desistir da carreira. Além da minha esposa, a Erika, que eu acho que eu esqueci de agradecer um pouco de anos atrás. Então, obrigado, Erika, por me colocar. Eu sou muito temperamental. Eu te amo muito. Uma incrível história de amor, não acha?